Quando não tinha nada Eu quis, quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremei Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amada Zaya Sui Zaya A ingatua Amada Zaya Amada Zaya A ingatua Amada Zaya Amada Zaya Amada Zaya Amada Zaya Amada Zaya A ingatua Um, ah, 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 ah Um, ah, ah, ah Um, ah, ah, ah Um, ah, ah Um, ah, ah Marazai Sonhei Quezaia, quezaia Um, ah, ah Um, ah, ah Um, ah Um, ah Amara Zaya sonhei Zaya, Zaya